Imagina o seguinte, o caso era um molar inferior. A abertura foi demorada, a câmara tinha bastante calcificação, os canais estavam bem atrésicos. O profissional levou duas sessões intensas para conseguir descer os canais e agendou então uma terceira sessão para obturar. Terceira sessão, paciente feliz por saber que seria a última, o profissional estava até mais falante pelo mesmo motivo. Na hora de provar os cones, nem todos descem no comprimento previsto. Então a primeira gota de suor escorre pela testa do profissional. O tempo vai passando da sessão, ele vai fazendo os ajustes que acredita que são suficientes e dá o tratamento por encerrado. Na hora de fazer a radiografia final, ele faz uma oração bem forte antes e o resultado final não era aquele que ele desejava. O sentimento maior nesse momento é de frustração ao olhar para a radiografia final e observar que a qualidade do tratamento, a qualidade da obturação ficou aquém do esperado, mesmo depois de tanta dedicação. Eu mesma já passei por isso, sei o quanto nenhum profissional que faz endodontia deseja isso para o seu dia a dia de clínica e o quanto que isso pode abalar, inclusive, a autoconfiança do profissional. Por isso, eu decidi dividir na sequência passos simples que podem ajudar a evitar que o clínico passe por esse tipo de frustração ao olhar para a obturação dos canais na radiografia final. O primeiro passo é garantir um atendimento totalmente sem dor, um protocolo anestésico que não garanta isso, vai fazer com que o paciente pule na cadeira em algum momento e esse momento vai ser bem na hora, por exemplo, de instrumentar o terço apical. E isso pode levar certos profissionais a começar a limitar o comprimento de trabalho até onde dá, ao invés de fazer esse comprimento de trabalho até onde ele tem que ser feito. E o reflexo disso, ele pode vir à tona daí exatamente na hora de obturar os canais, na hora que o cone não desce, na hora da radiografia final, que aquela obturação ficou aquém do que o clínico gostaria. O segundo passo é realizar uma abertura coronária adequada. Claro que no momento da abertura deve haver conservação de estrutura sadia o máximo possível, mas sim que isso comprometa o acesso, um acesso viável, para uma limpeza e uma ampliação suficiente dos canais para daí sim poder ser realizada uma obturação igualmente adequada. O terceiro passo é realizar uma ampliação suficiente do diâmetro dos canais. Até quanto um canal deve ser ampliado? Qual que é o melhor sistema que pode ser usado com esse objetivo em cada caso? Isso deve ser feito de maneira calculada pelo profissional e não simplesmente de maneira aleatória, apenas num palpite de qual que deve ser a lima final até qual lima de um sistema que um canal deve ser ampliado. Ou seja, o profissional precisa buscar conhecimento para conseguir escolher o melhor sistema que se adequa, claro, à sua realidade e aprender a usar esse sistema de forma correta em cada caso. O quarto passo é estabelecer o cumprimento de trabalho adequado. Para isso, o primeiro passo é determinar qual o cumprimento real do trabalho da forma mais precisa possível, que seria, claro, com o uso do localizador apical preferencialmente. A partir disso, o clínico pode definir, então, qual que é o cumprimento de trabalho adequado para garantir um tratamento endodôntico de qualidade e com boa previsibilidade. O quinto passo é seguir à risca o protocolo de irrigação. Um bom protocolo de irrigação. A parte mecânica de irrigação é aquela que vai contribuir para remover raspas de dentina que são produzidas no preparo para que exatamente elas não interfiram na qualidade da obturação. E quando eu falo qualidade da obturação, eu estou falando, lógico, daquela qualidade que você vai conseguir observar na radiografia final e também daquela que não está sendo observada. Da mesma forma, o protocolo de remoção de smear layer no final do preparo é essencial para que haja um bom selamento com o material obturador. Então, dessa forma, o cimento vai poder penetrar nos túbulos dentinários e eventuais canais laterais e outras complexidades anatômicas de maneira muito mais eficiente e eficaz. O sexto passo é não queimar etapa. Se por acaso as limas de preparo não estão descendo no comprimento estabelecido, menos ainda que os cones de cutapercha vão descer. E o pior ainda que o clínico pode fazer nesse momento é deixar isso para lá e tentar mascarar alguma falha jogando cimento a mais no final. O sétimo passo é encontrar onde está o problema antes de tentar testar uma solução de maneira aleatória. Por exemplo, os cones não descem? Antes de tentar providenciar cones mais finos, menos calibrosos, o profissional deve buscar onde está o problema do cone não descer. É claro, ele pode estar na seleção de cone que foi feita de maneira errada, pode, mas é muito mais provável que o fato do cone não descer mostre alguma deficiência no preparo, que está impedindo essa descida. Por isso, vale rever o preparo, porque daí é lá que esse clínico vai aplicar a solução adequada. E o oitavo passo é utilizar materiais e técnicas que permitam, já no final, uma obturação rápida e de qualidade. Ou seja, desde saber quais cones de guta são os mais recomendados, de acordo com o preparo que foi feito, a ampliação que foi feita e a técnica de obturação que vai ser usada, até conhecer e incorporar no devido tempo novos materiais, como, por exemplo, falando de obturação, os cimentos biocerâmicos, que representam hoje, apresentam hoje, vantagens não só biológicas, mas também físicas e facilidade de aplicação. Agora, uma vez que o profissional está ciente desses passos, a próxima etapa é colocá-los em prática o mais rápido possível. Assim, o momento da radiografia final vai deixar de ser um momento de tensão e vai passar a ser um momento onde ele pode apreciar o trabalho cada vez mais bem feito que ele tem realizado, sabendo nesse momento também que ele pode mandar o paciente para casa com toda a tranquilidade de que aquele tratamento foi realizado de maneira adequada e que esse dente tenha uma ótima previsibilidade de sucesso. E aí E aí